Música 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 Esse teu jeito deixa-me cada vez mais atrapalhar Di o que eu estou a sentir Se não for a primeira vez o cupido é o culpado Quando estás aqui Tipo que eu perco o meu norte Fico desorientado You make me feel today Juro que o pido é o culpado Agora falas do cupido Esse couro de bandido É que não batam Tentavas para os amigos Nós fazíamos um ano e tu nem ligaste Tu nem te lembraste O dia todo nenhuma mensagem Não era não Nem sequer pensaste Esse teu couro para fazê-la Vais agora não E se perdes o norte É melhor encontras Porque eu sou do norte Podes perguntar A quem tu quiseres A quem tu quiseres Sei que tu restas de estar ao meu lado Mesmo às vezes não sabendo mostrar Mas tens que entender Que eu sou mulher Muda não vou mentir Esse teu jeito deixa-me cada vez mais atrapalhar Vê o que eu estou a sentir Se não for a primeira vez O cupido é o culpado O cupido não estás aqui Tipo que eu perco o meu norte Fico desorientado You make me feel good Juro que o pido é o culpado Não é preciso ser tão savage, boo Tem calma contigo Eu pensava que estávamos cool Não tem como eu te esquecer Eu estava no boot E é normal que eu perco o norte Mildo, eu sou do sul Curto Isso for para mostrar a todos Que esse love combina Dou o toco ao Jimmy e à Carolina Porque eu não te vou largar E se estives a pensar que isso é só rima Eu juro que eu me declaro no programa da Cristina Ei mãe, ei mãe, pode-se pôr a tu Se eu quiser te roubar da tua crew What's up girl, what's up girl Para que falar da crew Se aqui só estamos eu e tu What it do Eu juro que o pido é o culpado E se o que fiz foi eu Não des as costas Aceita que gostas e que ficas melhor E de novo vou mentir Esse teu jeito deixa-me cada vez mais atrapalhar E o que eu estou a sentir Se não for a primeira vez O pido é o culpado Tu não estás aqui Tipo que eu perco o meu norte Fico desorientado You make me feel good Juro que o pido é o culpado Ei mãe, mãe, mãe What you gonna do Juro que o pido é o culpado Ei mãe, mãe, mãe What you gonna do Juro que o pido é o culpado Juro que o pido é o culpado